Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha de produtinho de cabelo BBB, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então hoje eu vim falar dessa máscara aqui da Scala Potão Desmaiado e é uma das minhas favoritas de nutrição, gosto bastante dessa máscara. Então vamos lá gente, ela vem nesse potão de mil gramas e vocês sabem que a Scala sempre capricha aí no tamanho das embalagens das máscaras, né? E ela é dois em um, ou seja, serve tanto como creme pra pentear como creme hidratante, é uma máscara liberada também. Ela é indicada pra todos os tipos de cabelos e a composição dela é muito maravilhosa, gente, eu sou apaixonada por essa composição porque contém óleo de rícino que fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios, como diz aqui. Óleo de argã que é rico em ácidos graxos e vitamina E, ultra reparação e brilho e óleo de coco que promove os cabelos, reparação, brilho, maciez, hidratação. Então gente, esse combo aqui de óleos é muito maravilhoso. Então como ela é composta por óleos vegetais, essa máscara aqui vai entrar na etapa de nutrição do seu cronograma capilar. E o perfume dela é muito bom, gente. Tem um cheirinho muito, nossa, muito gostoso. É levemente adocicado, mas não é aquele cheiro enjoativo. É um cheiro muito bom e fica um cheirinho bem gostoso no cabelo, bem suave. Ela é uma máscara emoliente. Eu acredito que todas as máscaras de escala têm a mesma consistência. Acho que a maioria delas, assim, das que eu testei, todas tinham essa mesma consistência. E essa máscara aqui é multifuncional, esse botão aqui. Então você pode utilizar ela como condicionador nas suas lavagens, condicionador tradicional. Como máscara de tratamento. Você pode também usar na finalização dos seus cachos ou como creme pra pentear. E também é liberada pra técnica coaxi. Pra quem nunca ouviu falar em coaxi, é uma técnica que é utilizada pra lavar o cabelo com a máscara. Ou seja, você substitui o shampoo pela máscara e aí ela vai fazer uma lavagem suave no seu couro cabeludo. Se vocês quiserem, eu posso testar no meu cabelo qualquer dia pra mostrar como que fica, se funciona ou não, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu teste essa técnica. E como eu sempre faço, eu compartilhei com vocês a aplicação. Então eu lavei meu cabelo normalmente com shampoo, como eu sempre faço. Geralmente eu lavo duas vezes com meu shampoo. Apliquei a máscara enluvando bem, deixei 15 minutinhos. Depois enxaguei e não fiz o uso do condicionador. Apliquei a máscara enluvando bem, deixei 15 minutinhos. Pra mostrar o resultado pra vocês, eu apliquei um protetor térmico, como eu sempre faço. E sequei com um secador, sem fazer escova. Meu cabelo se dá super bem com essa máscara, ele fica bem alinhadinho, bem brilhoso. E eu tenho muito frizz, então dá uma diminuída no frizz, sem contar que ela desmaia o cabelo. E como todas as outras máscaras de escala, vocês encontram super fácil. É uma máscara bem baratinha. Então ó, produtinho BBB que a gente gosta. E vale muito a pena ter em casa essas máscaras, principalmente pra fazer receitinhas caseiras. Então essa foi a resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô recebendo bastante sugestões de vocês, de produtinhos de cabelo. Então eu vou escolhendo aos poucos, tá? Pra poder resenhar pra vocês, porque como eu falei já, tem uma lista gigante de produtos pra resenhar. Então comenta aqui que produtinho que você quer ver aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!